Olá, bom dia! Os 130 militares israelenses que chegaram ao Brasil ontem à noite já reforçam os trabalhos de resgate na cidade mineira de Brumadinho. De acordo com as autoridades, 305 pessoas estão desaparecidas e 58 mortes já foram confirmadas. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, também vieram de Israel 16 toneladas de equipamentos para auxiliar nas buscas por vítimas. Ainda sobre a tragédia em Brumadinho, a Vale suspendeu hoje o pagamento de dividendos e juros a acionistas e o repasse de bônus aos executivos da empresa. Além disso, a mineradora anunciou a criação de dois comitês independentes. Um deles vai acompanhar e dar assistência às vítimas e a recuperação da área atingida pelo rompimento da barragem. Já o segundo vai apurar as causas e responsabilidades do incidente. As medidas foram aprovadas ontem, após uma reunião extraordinária com o Conselho de Administração. A gente fala agora do presidente Jair Bolsonaro. A cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia começou por volta das seis e meia da manhã de hoje, no Hospital Albert Einstein, segundo a assessoria dele. O procedimento também tem como objetivo refazer o trânsito intestinal do presidente. Essa é a terceira cirurgia a qual Jair Bolsonaro é submetido desde que levou uma facada em setembro do ano passado, durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ainda não há informações do hospital sobre o andamento da cirurgia. Para saber mais, acompanhe o nosso site jp.com.br e também o nosso canal do YouTube Jovem Pan News. Te convido também a se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando a gente estiver ao vivo.